Oi Aquarianos, vamos lá para a leitura de romance de vocês, é para quem tem sua lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em Aquário. Meu nome é Rafaela, para quem é novo no canal, estou usando o Espírito dos Animais, depois eu vou aprofundar com o Tarot. Tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, lembrando que não é sempre para você a tiragem, tá Aquário? Tem semana que não ressoa para você, tá tudo bem, joga para o universo, se não está fazendo sentido, não fica forçando. Sempre veja os outros signos do seu mapa, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu, tá? Tem que fazer o mapa astral para saber, na descrição do vídeo eu sempre deixo um link para vocês fazerem, que eu acho que ainda está de graça, dá uma olhada lá depois. E a tiragem pode vir espelhada, é quando a situação de uma pessoa conectada, você sai na tua tiragem. Então se eu focar no personagem aqui, deixa eu ajeitar aqui, não quer dizer que você é a pessoa que eu estou focando não, tá? Deixa eu ajeitar, pronto. Tava a carta do urso, não foi um baralho, né? Foca aí, cara. Sapo. A carta do ovo dourado. Boa, a ostra. Ai, eu estou sentindo uma pessoa sofrendo aqui. A minhoca, tá vendo a minhoca hoje, duas cartas assim, muito fechadas, assim. Tem uma, com essa carta aqui do Snake, tá me dando uma energia aqui, a qual é que tem uma pessoa que ama muito, mas ama muito alguém. Mas é um amor. A carta do sapo pode falar também de choro. Tá vendo que tem umas gotículas aqui? Ah, tem que trocar a bateria da câmera, não é que a pouco eu troco. Tem umas gotículas aqui, e também é elemento água. E o ovo dourado fala de muito amor, só que tem uma pessoa que tá segurando esse sentimento. Mas eu tô sentindo aqui uma sensação de uma pessoa que não pode falar seus sentimentos. Eu não posso. Eu amo alguém e não posso externar esse amor. E tá me dando uma agonia. Porque essa carta fala de início, só que tem uma coisa fechada em si, minha carta do medo. Eu não sei nem como lidar com esse sentimento sem demonstrar pras pessoas. Eu não quero que as pessoas saibam. E eu não posso me declarar pra pessoa, eu não posso fazer nada. Isso que eu tô sentindo aqui. Essa carta fala até de uma pessoa parada. Uma carta de escolha com uma carta que fala de uma pessoa parada. Eu não posso fazer nada. Gente, aqui é um sofrimento calado aqui. Aí pode ser você aqui, aquário mesmo, realmente achando que não pode... Não sei, não pode amar alguém, não pode falar desse sentimento. Tem muito sofrimento aqui. Essa combinação aqui com isso aqui. Essa carta também é elemento água, fala de emoção. Tem muito amor aqui. Aqui não é paixãozinha, não. Só que eu não posso externar isso. Eu não devo. Verdade. Cuide da sua autoestima. Verdade. Eu não posso falar essa verdade. Eu tô sentindo aqui. Oráculo da benzedeira. Vamos ver lá o que eles querem falar. Daqui a pouco eu vou por tarô. Eu vou ter que trocar a bateria antes. Ou então eu vou deixar terminar a bateria e acabar. Essência. Respeito por tudo e por todos. Essência fala de você ser quem você é. É uma pessoa que tá disfarçando o tempo todo que gosta, que ama alguém. Mas, gente, assim... Tô sentindo muito amor aqui, mas é um amor. É o primeiro amor. O que eu tô falando? Primeiro amor. Eu não sei nem lidar com esse sentimento. Comunicação. Assinatura vibracional. É uma coisa de comunicação. Tô engasgado o que eu tô sentindo aqui. Eu não posso falar pra pessoa que eu gosto dessa pessoa. Eu, hein. Monology. A sorte está ao teu lado. Meditação e contemplação. Faz ficar quietinho no teu canto, meditando, contemplando a pessoa de longe. Isso que eu tô sentindo aqui. Eu só posso ver a pessoa de longe. Um amor proibido? Tenha fé nos seus sonhos. É uma pessoa que tem esperança de, no futuro, fazer alguma coisa, mas não pode agora, que eu tô sentindo. Eu tô sentindo, Aquário, que é uma coisa assim... Ah, eu não posso falar meus sentimentos agora porque eu tô ocupada aqui, mas um dia eu vou poder falar. Eu tô sentindo uma coisa que você não pode mesmo. Não posso. É um crime eu fazer isso. Papo invertido. Papo invertido. Eu quero me comprometer com essa pessoa, mas não posso. Gente, essa é uma pessoa chorando. Essa carta aqui da hoje faz uma pessoa, sabe, bem assim... É fato de uma pessoa reclusa. Eu não quero nem interagir com ninguém direito. Ai, gente, olha essa carta aqui da lua. A pessoa sofrendo aqui. Está telada aqui no chão. Não sei se vai dar pra ver. Sabe? Tava aqui no fundo do baralho. Assim, ai... Eu não posso nem falar pras pessoas. Esse sentimento. Os enamorados, tá vendo? Tem um sentimento aqui, tem uma conexão com alguém, sei lá. Tô sentindo toda uma pessoa que nem tá acostumada a amar assim, não. Até uma pessoa chorando escondido. Ai, ele é meio invertido. Vou fazer só assim, ó. O imperador invertido. Não é a tua conexão, Aquário. Se você tem uma conexão já na tua energia de almas lindas, que tá pra materializar ou já tá começando a ficar com a pessoa, não é a tua conexão. É outra pessoa. É uma terceira energia aqui. Não é o imperador teu. Tá embaixo do ovo dourado? O diabo. Eu sabia que ia cair o diabo. O diabo fala de pavor também. Olha a carinha dessa garota. Olha o pânico que ela tá. Isso aqui pode simbolizar uma pessoa saindo de algum lugar. Até parece que ela tá colocando essa cabecinha pra fora desse buraco aqui. Uma pessoa aparecendo. Porque a gazela no livrinho pode falar também uma pessoa se sentindo vigiada. Tá? É uma pessoa que tá até em alerta porque ninguém pode perceber que eu amo essa pessoa. Ninguém pode perceber. Ninguém minha avó pode perceber. Por isso que vem a carta do pavor aqui embaixo. Ó, roda da fortuna com o diabo. Tá me dando uma energia de que eu não posso investir nessa pessoa. Não posso. Não devo. É errado. Tá difícil pra alguém aqui, hein? Dois de palfa de planejamento. O que mais aqui com os enamorados? Eu vou deixar a bateria desgastar. É, gastar aí. Eu comprei mais ou menos duas baterias pra ver se... Tá difícil, né? Tá durando muito. Porque a bateria com o tempo ela vai perdendo a carga. Vai ficando cada vez... Achei lá como é que fala. Pagem de espada com oito de ouro. Aqui eu tô me preparando pra falar com alguém. Eu tô investindo no trabalho pra esquecer. O mundo fala de uma finalização de um ciclo. O que mais? Nove de espada. Um desespero aqui. Embaixo do sapo. O que que foi, neném? Hein? De novo, abriu a porta. Vocês viram pra ouvir. Um desespero. Não consigo nem dormir a carinha dela aqui. Eu quando vou dormir, penso nessa pessoa. Eu até tento me distrair durante o dia no trabalho. Oito de ouro. Eu falo de trabalho, tá? Mas eu não consigo. De noite eu vou dormir. Tá essa pessoa na minha cabeça. Nove de ouro. Independência. O que mais aqui? O examante de novo. Eu vou considerar que você é pessoa da tiragem, tá? Pode ser uma pessoa que você conhece. Você nem tá sabendo. Que é uma pessoa que não fala o que sente. Ó, os amantes de novo. Tem que simbolizar que essa pessoa gosta de outra pessoa. Você tá sofrendo uma pessoa que é uma outra pessoa. Ai, que situação. Essa aqui é... É por isso esse sofrimento também. Gente, que situação. Ai, que pau. O que que essa amante saiu duas vezes, gente? Eu sou obrigada a ver... É se você é obrigada a ver essa pessoa com a outra pessoa. É isso que eu tô sentindo aqui. Eu amo uma pessoa que ama a outra e ainda sou obrigada a ficar olhando. Gente, que situação. Três de ouro. Uma terceira energia. Eu tô falando pra vocês que tem três pessoas aqui. Três de ouro. Ai, que situação difícil, gente. Eu não queria estar na sua pele, não, Aquário. Aqui pode ser você... Tá vendo? A pessoa que... Essa pessoa gosta. Que você gosta de outra pessoa. Não é o imperador. Não é o imperador aqui, Aquário. Mais um aqui. Um peso que eu tô carregando. Eu não aguento mais isso aqui. Ai, gente, situação. Ai. Peso. Ai, oito de copa. A pessoa indo embora. Alguém levou um fora de alguém. Eu tô sentindo que você não pode nem falar com essa pessoa. A espada, cor de copa. Eu não posso nem falar com essa pessoa. Novo de espada. A gente vai pro imperador invertido. Quatro de copa. Apatia. Eu tô chegando num ponto que eu não tô conseguindo. Eu tô tentando disfarçar pras pessoas que eu convivo. Eu não tô conseguindo. A carinha dele aqui. Ó a carinha aqui. Apatia. Nada me anima. Eu até tento fazer escolha, viajar e tal. Mas nada me anima. Eu não sei, cara. Dois de copa. Dois de copa imperatriz aqui. É a pessoa que você ama. É uma pessoa realmente que chama atenção. Pode ser um homem, tá? Imperador invertido. Ó. Nove de pausa. Andar na dor. Carinha dele aqui de cansar. Essa carta fala de você tá... Eu tô andando na dor. Eu tô fazendo minha escolha, mas sempre com a dor. Oito de copa, a pessoa indo embora. Quatro de espada. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Aqui eu acho que é uma coisa que realmente você não pode fazer nada. Me apaixonei pela pessoa... Me apaixonei pela pessoa errada. Essa é esse pagode assim? Eu não sei. Eu não gosto de pagode. Não posso nem botar a música aqui porque o YouTube fica de besteirinho. A cinco de ouro é a carta do abandonado. Foi abandonado. Tô aqui na tristeza. Tô sobrando. O famoso segura-velho. Segura-velho. Enforcado. Tô aqui para. Me apaixonei pela pessoa errada. Pera, deixa eu ver que música é que eu vou botar a música. Eu tô achando que a maioria de vocês não são vocês, não. Pessoa errada. É o que exalta a samba. Pena que eu não posso botar a música. Trem de pausa. Tá na hora de agir, mas eu estou parado com a Imperatê. Tem hora que você até pensa em fazer alguma coisa, investir, depois eu volto atrás. Aí pensa... Eu não sei o que te dizer aqui, ô aquário. Ó, tem uma cor de justiça querendo cair. Fiz uma força, roda a fortuna aqui. Cinco de pau. Competição, concorrência. Tem mais gente que gosta dessa pessoa. Seis de copa. Você gosta dessa pessoa há muito tempo. Você gosta dessa pessoa há muito tempo. Seis de copas. Aqui, dois de copas. A justiça saiu aqui voando. Fez uma força para sair. Eu sei se você não tá mere... Não sei. Não tá merecendo a sua conexão. O que que eu sei? Você não vai ficar com a pessoa? Gente, aqui pode ser uma pessoa que você conhece. Gosta de você, tá? Agora você não tá sabendo. Tá? Não é você a pessoa que não. Sacerdotisa fala de coisas ocultas. Se eu não me acabei, eu não conto pra ninguém. Lua fala de coisas ocultas. Lua fala de muita emoção. Olha, essa pessoa tá bem mal, cara. Eu não sei o que é essa pessoa, aquário. A morte, finalizações. Ó, aquário, se você fosse a pessoa da tiragem aqui, é... Morte faz finalizações. Eu acho que a pessoa não vai ficar na tua vida, não. Quatro de copas de amizade. Pode ser uma amizade. Se você é a pessoa que essa pessoa gosta, você é um amigo teu aí, diabo. Eu só quero falar disso, porque eu não tenho uma resolução aqui que eu tô sentindo. Eles tão falando também, a quase você fosse a pessoa aqui, que essa pessoa que você gosta vai ficar com outra pessoa por justiça divina também. Se não é você, vida que segue. Diabo. Dez de ouro. Alguns de vocês estão em outro relacionamento. Eu não tenho nada a ver com esse negócio de triângulo. Lava minhas mãos. Se virem. Se matem aí com o triângulo. Não quero nem saber. Vida de ouro pode falar de casamento ou relacionamento muito sério. Mas não é esse o impedimento de você querer investir nessa pessoa, não, que eu tô sentindo. Ó, tristeza. Páginas de copas, conceitos de espada, que eu tô desistindo de mandar uma mensagem de amor. Pra finalizar o tarô. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, não. É uma pessoa que não deve. Não posso me declarar. Vou ter que morrer amando essa pessoa. Ninguém morre amando alguém, né, gente? Só se você quiser. Tem a vida pela frente. A gente tem vários amores, né? Lua, muita emoção. E coisas escondidas. Coisas ocultas. Escondidas. Rei de copas, o rei do amor. Pra finalizar aqui o tarô. Eu vou tirar... Antes vocês trazem, três de copas com o cavaleiro de copas. Essa pessoa tá em outra. E eles tão falando aqui, quase foi você a pessoa aqui, da tiragem. Que tem outras pessoas que podem aparecer na tua vida. Cavaleiro de copas com três de copas. Três de copas fora um monte de gente. Entendeu? Precisa ficar assim. Ai, essa pessoa que eu vou gostar na vida. Não. A gente tem muitos amores. Três de olho. Tem muita gente aqui. E tem várias conexões de alma durante a nossa vida. Mas eu acho que a maioria de vocês, essa pessoa gosta de você, aquário. Aí eles tão falando que você tá no meio... É uma pessoa que tá no meio da sua galera do trabalho. Meio amizade, de trabalho, de um curso. Tá aí na tua galera aí. Você nem tá sabendo. Tá? Não tem mais o que falar. Porque é uma pessoa que não vai falar. Pelo que eu tô sentindo os sentimentos, não. E se eu não vai falar, não é pra falar. Não tem. É muito forte, aquário. Como eu falei, você já tem outro amor aqui. Entendeu? Se você for a pessoa que essa pessoa gosta. Entendeu? Porque essa pessoa acha que não deve se declarar. Eu não tô sentindo nem que é um problema dele ou dela. De, ah, eu tô casado com alguém. Não é esse o problema não. É o problema com você aí. Eu vou tirar um oráculo de romance também, tá? Abraça a energia da paz. Fique em paz. Se for você aqui, vida que segue, aquário. Vida que segue. Vai por isso com outras pessoas. Não fica triste assim pra sempre. Não vai passar. Troque a energia para gerar abundância. Tenha fé nos seus sonhos. Se você for a pessoa da tiragem, tá? Eles estão falando que se você seguir o caminho certo, vai aparecer conexão. Até melhor acho que essa aqui. Ainda tô sentindo que a maioria de vocês é porque eu bordo você. Eles querem que você saiba. Muita carta. Eles querem que você saiba. Tome nota das suas mensagens intuitivas. Troque de pele. E confie na sua intuição. Aqui é uma pessoa que veste uma máscara. Eu também não posso demonstrar. Acabou acabando a bateria, tá? Deixa eu sair daqui. Confie nos seus instintos e troca de pele. Aqui vem confirmar que se você for a pessoa da tiragem, você veste uma máscara. Cuide das suas necessidades. É uma carta que fala de você ficar na tua. O que eu vou dizer? A pessoa vai amar uma outra. Pelo visto, vai ficar com a outra pessoa. Reconciliação. Ai, meu Deus. Algum de vocês... Gente, eu sei que eu botei a coisa errada. Algum de vocês é... Deixa eu botei a tosse errada. Algum de vocês é uma pessoa que está voltando para a tua vida. Está voltando para a vida da pessoa que você gosta. Ai, que situação. Aqui são duas coisas. Ou essa pessoa está voltando para um ex ou uma ex, seja lá o que for. Ou essa pessoa é uma pessoa do teu passado também. Se eu gosto há muito tempo. Se você queria reconciliar, mas vai dar ruim. Posso fazer. Tá? Não vou ler mais nada não. Eu estava meio assim. Não vou lendo porque a bateria está muito ruim agora. Eles estão querendo terminar essa tiragem. Então é isso aqui. Vai ver a tua vida se for você a pessoa da tiragem. E se for uma pessoa que ama você, o Aquário, você não acha que você nunca vai descobrir. Nunca vai descobrir. Uma pessoa que sofre calado. Tá? E se você desconfiar, deixa nos comentários. Tá bom? Se for você, segue a tua vida e você vai conhecer outros amores. Tá? Semana que vem eu volto com mais tiragem para Aquário de Româncio. Um beijo.